Fala Manos e Minas do Mineirão aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui de CDD e a partir de agora vamos acompanhar um trecho da entrevista do ex-goleiro do Cruzeiro Gomes lá para o pessoal da Rede 98 inclusive link aqui nos cards se inscreve lá e deixa o like no vídeo e no vídeo aqui também toma deixa o like porque vamos acompanhar o ex-goleiro do Cruzeiro Gomes falando do goleiro Rafael Cabral tão curiosos e vou falar rapidinho com vocês o Gomes não era unanimidade no Cruzeiro não já teve algumas falhas no Cruzeiro porém na maioria das vezes ele salvou o gol do Cruzeiro diferentemente do bracinho de T-rex que está no gol do Cruzeiro e que provavelmente amanhã contra o Botafogo será titular novamente só se cair um meteoro na terra né deixa nos comentários a sua opinião curte comenta compartilha se inscreve aqui no canal atenção Odisseis para o Cruzeiro vencer o Botafogo o Brasileirão começa com tudo na Betfair parceiro do Cruzeiro e do CDD se for para apostar aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta Gomes a gente trouxe aqui o Chiquinho Cersozzi preparador de goleiro durante muitos anos formou grandes goleiros no Brasil Cássio nossa o Vitor né ficou muitos anos no Atlético e ele falou para gente aqui sobre a falha que você falha o goleiro falhou tem a falha técnica tem a falha de posicionamento aquele lance do Rafael Cabral é a entrada na bola que o goleiro tanto trabalha no dia a dia que a autoconfiança faz com que ele imagine que aquela bola nunca vai passar porque é uma bola considerada fácil Domênico eu posso eu não posso falar desse lance você talvez você tá falando de ontem de ontem isso eu não sei eu não eu não vi o jogo de ontem eu posso falar uma falha do Rafael na final do campeonato brasileiro que foi uma falta de posicionamento a falha de posicionamento que foi o gol de cobertura ali de cabeça aquele gol ali para um goleiro da qualidade do Rafael é jogar não sei quem que fez o gol foi o Sarávia foi quem que foi Sarávia lateral direito foi o Sarávia né isso isso foi o Sarávia aquilo é para arrebentar o cara sabe porque ele ele vê todo o movimento não é uma bola alçada muito forte é é uma bola cabeceada dentro da quase ali na né que dá para ele chegar e e um grito dele o cara já não cabeceia mais né então eu posso falar disso aí da de falha do do Rafael mas assim não via o jogo ontem não vi o que aconteceu no jogo ontem é mas assim é claro que o Rafael com certeza ele sabe né ele entende que isso é principalmente quando se trata de um de um de um movimento rotineiro não é um não é uma situação de posicionamento que você pode estar mal posicionado né não é uma situação eu vi algumas vezes o Everson por exemplo do Atlético Mineiro tomando gol que não é para tomar porque ele ele costuma dar um passo para um lado e depois a bola vem do outro e é gol mas se ele tivesse bem posicionado não era gol ele poderia chegar mas só que sabe o que aconteceu o time ganhou e não apareceu perfeito né então assim é quando acontece muito ainda no futebol falhas que talvez não vai aparecer tanto porque você não olha com olhar crítico com olhar de quem talvez entende da posição né é claro que as falhas aparecem mais quando é algo rotineiro principalmente uma entrada que é algo que se você treina todos os dias né então assim é acontece muito dentro do futebol ainda com os goleiros né é porque se é o último isso vai ficar mais exposto é o último cara é da da né o último o único o último que pode falhar ali que não pode falhar aliás e e a evidência vai tá todo lá vai tá toda lá né então assim eu 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 amei não sei enquanto eu joguei na posição mas é uma posição realmente que te expõe muito né te expõe muito cara pode falhar vários gols lá na frente a zaga não não fazer o seu trabalho mas o goleiro vai ficar sempre exposto né então assim mas é claro que tenho certeza que o o próprio rafael ele tem essa alta alta crítica com relação a ontem eu não vi e com certeza isso não é todo dia que acontece com ele por exemplo é ele é tão experiente que não fugiu as entrevistas ao sair do campo ontem fez questão de falar assumir essas responsabilidades hoje pela manhã falei aqui podem criticar podem questionar até depois do jogo torcedor vaiar mas enalteceu o cara que deu a cara tapa muita gente já passa direto antes da gente continuar com o vídeo confere aqui sua inscrição no cdd mais de 60% do pessoal que já assiste o canal ainda não é inscrito se for o seu caso se inscreva para não perder vídeos assim como esse mas eu queria aproveitar um momento de um cara muito experiente como você e como rafael cabral é que hoje é goleiro do cruzeiro primeiro ele vem substituir um ídolo né que é o fábio uma baita cruz assim talvez uma sombra é talvez um eu não tenho nem adjetivo para poder descrever insubstituível não acho que ninguém é mas o fábio é muito grande ele chega em um momento muito delicado da da instituição sobe aí pega a série b sobe mas agora vem sendo muito questionado ninguém melhor do que você que passou não só pela instituição como também passou por altos e baixos e viu nesse momento pergunta simples e seca é melhor o treinador poupar tira ou dá sequência para o cara ganhar confiança boa noite amigo jota boa noite espero que seja né que a gente possa chegar na melhor definição aí do que acontece no cruzeiro hoje em termos do rafael já que você já foi entrou eu nem sabia qualquer assunto antes de falar com vocês aqui mas são vários e esse é só o primeiro são vários mas mas assim é não é fácil não é fácil substituir um um goleiro por exemplo é uma posição muito específica ainda mais é um goleiro da do tamanho do fábio do tamanho que o fábio representa para o cruzeiro até hoje é eu tive eu tive isso no cruzeiro de né o andré dor em tava jogando na época o jefferson tinha tinha jogado mas tinha sempre aquela síndrome do dida no cruzeiro né e quando eu entrei ainda se falava no dida muito né pelo histórico do dida no time e tudo quando eu cheguei aqui na holanda no psv eu vim substituir um goleiro que estava aqui um goleiro popular holandês que estava aqui há dez anos no clube é ronald warkers é substituir cheguei é para substituir esse goleiro e hoje mesmo numa entrevista coletiva aqui que eu tava dando para a imprensa holandesa eu estava falando exatamente disso é quanto é difícil é você substituir essa posição não é fácil porque é a as pessoas o que vai na cabeça das pessoas é o momento que o clube passou com aquele goleiro eu tenho certeza que hoje ninguém conta o fábio na segunda divisão é todos conta o fábio ganha título pelo cruzeiro né mas como seria o fábio hoje na segunda divisão pegar a segunda divisão viver a segunda divisão e levar esse time para a primeira divisão né a gente nunca sabia e nem podemos medir qual seria né o trabalho do fábio numa segunda divisão por exemplo como rafael fez eu acho se eu não me engano o fábio participou do primeiro ano que cruzeiro caiu né e depois primeiro ou segundo ano não sei os dois primeiros anos mas só que o objetivo não foi alcançado o rafael veio substituiu e o objetivo foi alcançado mas o rafael não vai ser capaz de atingir nunca os números do fábio né porque o momento do cruzeiro é outro é outro totalmente diferente é e é claro que quando não vem um resultado como aconteceu no campeonato mineiro é a gente vê que é a as falhas né que acontecem elas são mais mais vistas é só foco eu tenho certeza se o cruzeiro não tivesse se tivesse ganhado o campeonato mineiro ninguém tava falando aqui do rafael o quanto seria difícil substituir o fábio verdade né mas assim é as pessoas iam lembrar do rafael no ano que o cruzeiro subiu né ia lembrar do rafael em muitas oportunidades que ele foi importante para o cruzeiro para estar na primeira divisão hoje do campeonato brasileiro né então a gente não pode esquecer que o ano passado do rafael foi o a defesa do cruzeiro com a uma das defesas menos vazado do campeonato brasileiro sim e jogando com time com como cruzeiro né mas o cruzeiro hoje não é um time que vai ganhar títulos infelizmente é isso isso aí né o cruzeiro hoje não tá numa posição de ganhar títulos até porque o investimento não é para ganhar títulos o investimento até hoje do cruzeiro foi para subir para para primeira divisão equilibrar as contas e tentar manter com o time na primeira divisão isso foi sempre é o foco do ronaldo né e eu acho bem complicado por mais que a gente a gente tem que levar isso tirar a emoção eu acho que como torcedor se você tirar a emoção colocar do lado eu não tô aqui para defender o rafael eu também sou eu sou cruzeirense e mas só que é cara não é fácil você chegar isso e e e entrar numa história onde o fábio está é a gente poderia falar do atlético mineiro aí não foi fácil também para para o vitor ser substituído no atlético minero né então assim pela história que foi mas hoje a gente falando de cruzeiro é é eu acho que é muito é muito pesado a gente é colocar a responsabilidade no no rafael somente perfeito é eu creio que o que o trabalho do cruzeiro ele não tá sendo suficiente para talvez até preservar o rafael disso no trabalho em si em toda a equipe dentro e fora e fora de campo eu posso estar sendo suficiente bom para poder preservar um goleiro da qualidade do rafael sim que goleiro hoje no mercado você levaria levaria para o cruzeiro sem ter um gasto como foi a situação do rafael né que aceitou eu conheço exatamente a história é do rafael a ida do rafael é para o cruzeiro abriu mão de muita coisa para estar no cruzeiro abraçou a causa né então a gente tem que abraçar o rafael agora cara eu não sei se fosse um um atleta jovem talvez seria o momento de preservar sabe talvez seria o momento de preservar é mas eu creio que o rafael tem ele tem muita hombridade para poder assumir as responsabilidades com certeza ele tem assumido eu creio que eu tenho assumido isso mas eu tenho certeza que eu tenho hombridade de poder sair dessa situação e e o mais importante disso tudo são as pessoas que traz não só lá mas também o torcedor é tentar talvez colocar o peso nas costas do rafael vai ser colocar o peso nas costas de um de um time todo o time sente também quando o jogador é cobrado principalmente o jogador querido como rafael é dentro do elenco do cruzeiro sem dúvida se fosse só o rafael Gabriel Cabral que tivesse dando problema no Cruzeiro né quem dera né Neres Matheus e tal e companhia tem uma turminha aí tá prejudicando o Cruzeiro com a titularidade que não consiste não convence né toma deixa nos comentários a sua opinião que vocês acharam aí da opinião do Gomes ex-goleiro do Cruzeiro aproveite a super cotação da Betfair 6.0 para o Cruzeiro vencer o Botafogo Deus quiser a zica sai curte comenta compartilha se inscreve aqui no canal valeu falou fui você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o chão de GPT né só que imagina se na cada ferramenta separar dá vontade mas já doeu o bolso não doeu e foi pensando justamente nisso que a Dunk Code A tá oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil é o Dunk Hub que junta todas as possibilidades de ar num pacote só para você criar o que você quiser tudo junto para você no Dunk Hub que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre e o preço parece loucura ok mas menos de três reais e vinte centavos por dia toque no link da descrição e aproveita essa oportunidade